E aí pessoal, trazendo aqui esse vídeo aqui galera, pra mostrar pra vocês aí, aquela camerazinha lá que eu tava usando né, resolvi aí fazer, transformar ela numa câmera de visão noturna, não sabia até então que isso era possível, mas é possível sim né, eu desmontei ela aqui né, em primeiro lugar você tira essa tampa aqui, depois você tira a outra né, desmonta ela aí né galera, você remove as tampazinhas dela aqui, fica mais fácil né, pra você tá mexendo com ela, tira essa pecinha aqui né, ela é só encaixadinha aqui com o cabo flat, tira essa pecinha, aí afasta a tela dela né, não sei o caso da de vocês aí, mas a minha é dessa forma aqui né galera, vocês podem ser diferentes né, só tem uma afastada aí né pessoal, não sei se a de vocês, a câmera que vocês vão tá usando aí, se é do mesmo jeito dessa, mas o filtro da minha, que pra ficar filmando no escuro, infravermelho, ele fica aqui ó, dá a sua, muitas vezes pra ficar por aqui assim, é fácil de reconhecer ele, eu vou tá ensinando pra vocês, eu vou tá tirando esses, esses dois parafusos aqui ó, vou mostrar pra vocês o que é o filtro, isso aí, já removi os parafusos aí galera ó, e o filtrozinho, infravermelho fica aqui ó, ó tá vendo, meu já removi, vocês podem ver aí, meu era um, era um vidrozinho, eu removi ele ó, tá vendo, tá aí uns trincadinhos aí, vocês podem ver, e é isso aí, você vai tá removendo essa capa da frente aí ó, vai tá tirando esses espelhozinho da frente aí, no caso seu filtro for por aqui, você vai fazer a mesma coisa, vai só tirar né, você vai só tirar o filtro que fica na extremidade aí, muito fácil de saber qual é né, ó tá tudo trincado aqui, foi o que tirei ó, tirei o filtro né, de infravermelho, então no caso agora ela ficou uma câmera infravermelho, viu galera, vou tá montando ela de novo aqui, é, antes ela não filmava no escuro, agora ela vai passar a filmar no escuro, e é isso aí pessoal, aí tá toda montadinha né, agora a gente vai testar mesmo se, se tá prestando, pessoal eu esqueci aí também viu, você vai precisar de um, alguns LEDs aí infravermelho viu, pra isso tá acontecendo, você vai precisar do auxílio aí de um, de um LED infravermelho, de uma lanterna infravermelho viu, só ela por si só não, não é infravermelho não, tem que ter isso aí viu, tem que ter o LED, no meu caso galera, eu tô usando esses LEDs aqui viu ó, esses LEDs que eu removi de uma câmera de visão noturna né, uma câmera de vigilância, removi dela, tirei os LEDs dela, aí ó esses LEDs aí ó, vocês podem contar aí, tem 20, tem 24 LEDs né, então tá aí, aproximadamente aí 24, 25 metros aí, de visão noturna, com certeza, muito bom viu, agora vamos testar né, ficou melhor do que esse monóculo meu aqui, então esse monóculo aqui já faz uns, uns 4 anos que eu tenho ele já, e pra falar a verdade, ficou melhor do que ele viu, essa, essa câmerazinha aqui, que eu tirei o filtro aí, ficou melhor do que ele, vamos dar uma olhada como é que ficou, já tá funcionando aqui né galera, vocês podem ver aí, funcionando aí, bacana demais, o infravermelho dela, eu vou tá disponibilizando o vídeo que tá sendo gravado por ela agora, tô gravando o vídeo com ela né, não quer focar, tá funcionando aí, tá funcionando aí, tá funcionando aí, é, eu tiro, quando eu tiro aqui o celular dela né, você pode ó, não ver nada né, ver só os LED né, vocês podem ver aí, vocês podem ver aí, não sei se não tá dando de ver, vai ser os LED, 24 LED viu galera, vocês podem tá achando esses LED aí né, essas câmeras aí, sucata, sucata de câmera, de vigilância né, geralmente os LED nunca queimam né, só quem queima é as câmeras, aí tá aí ó, câmera aí boa demais, funcionando aí, só você fazer aquela paradinha lá que eu ensinei você fazer, que ela se torna aí uma câmera de visão noturna, e é isso aí pessoal, se gostou do vídeo viu, se inscreve no canal aí, não se esqueça de dar um like, sair sem dar um like no vídeo, e tamo junto viu pessoal, breve aí nós vamos ter uma câmera aí de resolução boa né, a câmera aí que eu citei aí nos vídeos passados aí, que dá pra ver as crateras da lua, nós vamos ter essa câmera aí em breve eu tenho certeza, eu acredito muito nisso né, então falou minha galera, pode fazer do jeito que eu falei viu, que vai dar certo, a câmera aí infravermelha aí, você pode ter ela aí na sua casa aí, não sabe né, vamos transformar ela né, tá faltando só nós transformar ela em uma visão noturna, é só fazer isso aí, aqui com certeza ela vai filmar o tanto de LED que tá dizendo né, 24 LED, ela vai tá filmando aí 24 metros, 25 metros com certeza viu, forte abraço aí a todos, até o próximo vídeo, falou.